A forte e rápida chuva registrada na tarde desta terça-feira em Barretos provocou estragos em alguns pontos da cidade e a equipe da Secretaria de Defesa Civil do município teve que se desdobrar para atender a nove ocorrências de árvores caídas em virtude dos fortes ventos que chegaram junto com a chuva e que foram canalizados para a região sul da cidade, onde ocorreram os maiores danos. Entre os estragos, uma árvore caiu na rotatória da Rua 18 com a Avenida Professor Roberto Fradimonte. No bairro Sítio Barretos, duas árvores caíram na Alameda Canadá ao lado da Secretaria da Saúde. Outra árvore caiu sobre um veículo na Alameda Itália e na mesma Alameda, mais uma caiu sobre o leito carroçável. Também caíram árvores na Alameda Suécia, na Via Conselheiro Antônio Prado, na Rua Zaidem Gerais, no bairro Nadiquenã e em uma praça na entrada do bairro Pedro Cavallini, tendo a equipe providenciado o corte das referidas árvores, desobstruindo o leito carroçável e recolhendo os galhos para a posterior retirada por parte da equipe da Secretaria do Meio Ambiente. Danos também foram registrados no estacionamento do North Shopping, onde parte da cobertura do estacionamento acabou por sofrer avarias com a forte ventania e vendaval. Porém, não foram registradas vítimas de nenhuma natureza, assim como apenas um registro de veículo levemente danificado.